Bom dia, meu povo! Tô começando um novo vídeo aqui no canal, tá? E hoje a gente tá indo na feira. Eu, Kiki e Miguel. Vou levar vocês comigo. Ó a minha cara de sono. É a feirinha, hoje é sexta-feira, tá? A gente tá indo na feira. Kika, Miguel. Ó, o sol já tá pegando fogo já, 8 horas da manhã. Olha como tá cheio de mata aqui, misericórdia. Eu era toda feita de bordo. Tamo indo na feira, pessoal. Eu tô todo molhado. Tamo indo na feira, por quê? Por quê, minha filha? Pra ver se encontra mais alguma coisinha. Porque no mercado tá um absurdo. O quilo de cenoura tá 13 reais. Tomato também, né, Kika? Tá 10 reais. Tudo, tudo muito caro. Aí eu tô indo na feira. Tô indo na feirinha. Porque eu fui semana passada no mercado, comprei 3 de cada. E umas frutinhas, sabe? Deu quase 60 reais. Aí eu tô indo na feira hoje. Pra ver como é que tá o preço da feira. E é isso. Então bora comigo. Meninas, tamo chegando. Nem dá pra ver a gente. Sol quente. Chegamos aqui perto de casa, que é a feira. Tem uns 20 minutos andando. Chegamos na feira. Olha o tanto de gatinho. Correu. Olha lá a feira. Chegamos na feirinha. Vou achar um pouquinho pra vocês. Pegar a modinha e o que? Feirinha. Aí tem várias coisinhas na feirinha. Ai, que bom. As vendas vêm até soltando a feira. Vem aqui. Olha o bicho. Vem pra Miguel tomar café. Comer um pastelzinho, né Miguel? Fica. Menina, chegamos na feira. Minha fia tá tudo cara. Tá no mesmo preço do mercado. Meio preço. Mostrar pra vocês aqui o que a gente comprou. Comprei pouca coisa. Só fui só pra dar uma andadinha e ver como era lá o movimento dessa feirinha. Eu nunca tinha ido. Comprar um goiaba. Aí comprei cebola. Comprei quiabo. Comprei maracujá. E uva. Compramos uva. Minha irmã lavou aí no couro. Mandou ela botar ali. A gente comprou uva. Um quilo de uva. Quinze reais. Meu Deus do céu. Onde é que a gente vai parar? Em Brasil? Olha lá a uva. Onde é que a gente vai parar, meninas? Não sei não, viu? E é isso. A gente foi mais pra comer um pastelzinho na feira. Meninas, onde é que a gente vai parar? Um quilo de mamão. Oito reais. Esses dias mesmo, o André foi no mercado comprar fruta, essas coisas, né? Ele falou pra mim que tava oito reais o quilo do mamão. Menina, ele trouxe. Mamão. Sabe quanto deu mamão, mamão? Vinte e um reais no mamão. Vinte e um real, mamão. Não muito grande. Mamão, mamão. Um quilo de cenoura, treze reais. Ainda a gente vai parar? Não, pobre não vai comer mais não, fia. Não vai comer mais não. Meninas, eu vou gravar uma receitinha agora. Mostrar pra vocês fazendo um bolo de aipim. Na minha cidade eu conheço como macaxeira. Tem muita gente que eu conheço como aipim, mandioca, né? Mas na minha cidade eu conheço como macaxeira, tá? Fazer um bolo. É maravilhoso esse bolo. Eu amo. Tô aviciada. Então, bora pra receitinha. Pessoal, pra fazer o nosso bolo, tá? De mandioca ou aipim, como vocês conhecem aí, tá? Na minha cidade eu conheço como mandioca, macaxeira. A gente vai precisar de meio quilo, tá? De mandioca. Um leite de coco de 200 ml. Eu vou usar três ovos. Uma xícara e meia de açúcar. E três colheres de manteiga. E vou também usar coco, tá? Mas é opcional. O coco vai entrar só depois na receita, tá? Então, pra começar, a gente vai bater a mandioca com leite de coco. Vamos colocar aqui no notificador. Coloquei a mandioca. Vamos colocar leite de coco. 200 ml. E vamos bater. Aí, meninas, bateu. Ficou essa pastinha, tá? Tem ainda uns pedacinhos, mas a gente vai bater ainda mais, né? Agora a gente vai colocar o açúcar. Coloquei o açúcar. Vamos colocar os ovos, tá? Um a um. Colocamos os ovos. Agora vamos colocar a manteiga. Coloquei a manteiga. A gente agora vai bater. Ó, bateu, tá? Aí a gente vai colocar o coco opcional. Eu tenho esse coco aqui, ó. Ele é desidratado, tá? Os flocos. Não é adoçado. E agora eu vou colocar a meia xícara dentro. Colocamos um coco. Agora vamos bater. Vou botar. Então, pra você derrubar tudo. Meninas, eu untei a forma. A gente vai despejar agora. Se vocês quiserem, vocês podem fazer ela num quadrado, tá? Mas eu vou fazer redondo. E agora até ficar assado. E demora, tá? A bolo de macaxeira vai de uma hora pra estar pronto. Aí, quando estiver pronto, eu volto com vocês. Meninas, ficou pronto o nosso bolo de macaxeira. Olha só que delícia. Tá quentinho. Vou partir um pedaço assim mesmo. Ó, como ficou. Eu dei uma saídinha, tá? E quem ficou em casa foi minha irmã. Então, ela não deixou dourar muito em cima. Não foi, Kika? Mas se vocês quiserem também, vocês podem deixar dourar mais. Mas já tava no ponto, então ela tirou. Porque eu deixei no fogo baixo. Ficou muito bom. Tô toda molhada. Fui buscar a Miguel. Olha. Hum! Hum! Muito bom. Meu povo, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu gostei. Se inscrever. E até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo! Fui!